E aqui no céu, é aqui o senhor. Cadê o Rond? Hum, você falou Rond. Ô Rond, se libera a coleira do... ...doa vida, já tá pulando, olha lá. Cai dentro também. É, então. Ó. Aí tem o curso. É, tá com o curso. É, tá com o curso. Ó, aí. Ó. Ó lá. Ó lá. É, tá com o curso. É, tá com o curso aí. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. A pessoa que você não canta, o cara que me vendeu está aqui, ó. É? O cara que me vendeu está aqui. A pessoa que você não canta, você não canta. Nada, né? Segura. Não, não, não. Não, não. Qual que você faz? O cara que me vendeu? Não, o cara que me vendeu. A pessoa que me canta, está aí no meu lar. E aí, olha a cabeça, a cabeça vem matando os coitados. Ô, Rami, oi. E eu que não vou passar a brincar. Ó, a cabeça também vai acabar. Não, não, não. Tá sendo trouxa de saudade, mano. É? Não, não. Não, não. Ô, Raquel. Ô. Chora no banheiro, vai no sol. Vai para o banheiro ali e chora, vai no sol. Não, não. Liga também, vai, vem, vem. É fecando, não é uma rapazinha, mano. Não, não é uma rapazinha. Agora eu estou aceitando na categoria de baixa. Eu estou igual o Santos. Tem que revelar uma coisa. Se não, né? Não, não. Não, não. Cara, passarinho de bebê que bebe. É gostoso, está cantando, é isso aí, cara. Às vezes que passarinho está parado, é um padrão, é um padrão, é um padrão, velho. Não, vem. Eu que medo. Não, não tem que ter medo. Aí, ó, não vou tomar de parte. Passarinho que você vai experimentar, velho. Olha aí. Olha. Mas se está cantando assim, por que você está vendendo 300 pontos? Então, eu também. Não pode, está sempre pensando ali, você vai melhorar. Olha aí. Tá.